Já foi iniciado mais um dos grandes movimentos dentro do segmento PCD. A luta agora é pelo aumento do teto do ICMS e como eu venho comentando aqui com você nos outros vídeos. A gente já tem vários braços do nosso lado, muita gente está se movimentando nos bastidores e buscando mais e mais apoiadores. E hoje eu tenho mais uma notícia positiva sobre essa luta do aumento do teto do ICMS. Então, bora conferir o que a gente tem de novidade logo depois de rodar a vinheta. Bom, já que o tema do vídeo hoje é sobre o processo de isenção de uma forma geral, eu não posso deixar de indicar para você o Consultor PCD. O Consultor PCD é a empresa que faz toda essa consultoria para os inscritos do canal. Então, o WhatsApp que está aí na tela, está na descrição e no primeiro comentário fixado, é um canal exclusivo para você que me acompanha. De repente, se você não agendou o Lauro de Mesc ou está com alguma dificuldade na isenção do seu IPVA, já aproveita e chama eles lá que ainda dá tempo. E como eu comentei com você, é uma consultoria, então qualquer coisa que você precise relacionar da pessoa com deficiência, pode chamar lá que o nosso time vai te ajudar. Fato é o seguinte, ninguém mais aguenta esse ICMS proporcional em 100 mil reais. Esse valor não está dentro da realidade do valor dos carros atualmente. Hoje a gente praticamente só tem carros hatches disponíveis aí com isenção de IP e ICMS. Ou seja, se a pessoa precisa de um carro com espaço interno maior ou com porta-malas maior, esquece. Não dá para contar com a isenção do ICMS porque o limite hoje é de 100 mil reais e qualquer SUV ou cedã de entrada passa fácil desse valor hoje em dia. Então, o aumento do teto do ICMS já se tornou uma necessidade da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência precisa de acesso em carros com porta-malas maiores, com interior maior, para conseguir transportar a sua cadeira de rodas, ter um conforto maior para a sua família, enfim. Na semana passada, eu publiquei um vídeo aqui no canal contando para você que nós ganhamos um apoio político nessa luta. E o apoio foi do deputado Ricardo Silva, que inclusive já tinha nos ajudado a aumentar o limite do teto do IPI para 200 mil reais. Aproveitando já para refrescar nossa memória, porque a notícia de hoje tem tudo a ver com isso, vou pedir para o editor colocar aí na tela o vídeo que o deputado enviou para o Abrão direcionado para a PCD, onde ele inclusive pede apelo do pessoal para fazer aquela discussão do aumento do teto lá na Reino do Confás, que vai acontecer no dia 31 de março. Aqui é Ricardo Silva, deputado federal. Eu gravo esse vídeo para todo o pessoal PCD sobre a injustiça que se pratica com relação ao ICMS em nosso país. Grupo Comissão 48, grupo Podemos Sim PCD, junto com a mídia especializada nesse ramo, canais de YouTube, todo o pessoal pelas redes sociais tem lutado muito pela questão do ICMS. Nós aprovamos aqui no plenário desta Câmara dos Deputados do Congresso Nacional Brasileiro o valor do IPI da isenção de até 200 mil reais. Só que o ICMS, ele dá isenção para carros de até 70 mil reais e progressivo até 100 mil. Um cadeirante, por exemplo, que tem que ter um carro maior para colocar sua cadeira de rodas, não consegue comprar um carro adequado. Então, o direito está sendo negado a essas pessoas. O meu pai, o Rafael Silva, é deputado estadual por São Paulo, não tem a visão dos olhos, mas é prova de que a pessoa com deficiência, que tem oportunidade, consegue ir muito além. Ao amigo Abrão, parabéns aí pela sua luta em defesa das pessoas com deficiência. Vai ter uma reunião do Confás, agora em março. E eu faço um apelo para todos os secretários de fazenda dos estados do nosso Brasil para que apoiem essa medida, para que nós possamos subir essa isenção para até 200 mil reais, como já é com o IPI no mesmo modelo. Isso não vai quebrar estado algum e a medida de justiça. Compartilhem esse vídeo aí, que ele precisa rodar os quatro cantos do país. Valeu, gente! Você viu aí o vídeo do deputado Ricardo Silva? E a atualização agora é a seguinte. Na semana passada, aconteceu uma live aqui no YouTube entre o Mundo Alto e o Diário PCD. E durante a live, o deputado confirmou que conseguiu agendar uma reunião com o ministro Fernando Haddad para discutir sobre todas essas dificuldades que a pessoa com deficiência enfrenta hoje. Só para a gente se aprofundar mais em como essa notícia é positiva, o Fernando Haddad hoje é o ministro da Economia. E por ser o ministro da Economia, consequentemente, ele se torna o presidente do CONFAS. O presidente do CONFAS é o responsável por pautar os assuntos que vão entrar na reunião do CONFAS. Veja bem, não é ele que decide sobre o aumento do ICMS. Essa decisão é feita entre todos os secretários de fazenda de todos os estados. Então o assunto entra numa votação e, para ser aprovado, a votação tem que ser unânime entre todos os secretários. Mas as chances já aumentam muito disso acontecer a partir do momento que o assunto entra em pauta. Porque se o assunto não entra em discussão, não tem como acontecer nenhum tipo de votação. Então essa reunião entre o Ricardo Silva e o Haddad é uma excelente notícia. Até porque o Haddad, se eu não me engano, já tinha dito que iria ajudar as pessoas com deficiência. Então agora é a gente torcer para que o Haddad entenda essa necessidade que o Ricardo vai passar para ele lá. A urgência disso. E já coloca o aumento do ICMS em pauta na reunião que vai acontecer no dia 31 de março. Pessoal, eu vejo essa atualização como algo muito bom. Dá para notar aí que as coisas começam a acontecer aqui nos bastidores. E se você não quiser perder nenhuma novidade que sair sobre essa reunião, sobre o aumento do ICMS e outros temas relacionados à pessoa com deficiência, verifica sua inscrição aqui no canal. E se possível, já deixa aquele like que vai ajudar muito. Bom, por hoje eu fico por aqui. Um excelente domingão para vocês. E a gente se vê novamente amanhã com mais novidades do Universo PCD. Até mais. Tchau. Tchau.